Então agora que eu mostrei um pouquinho da visita que a gente teve nas lojas, mostrei as duas lojas e vocês vão tirar a conclusão de qual a melhor loja e falar um pouco da loja que tem na cidade de vocês. Agora eu vou mostrar um pouco do aquário do nosso grande amigo Valdemar, como que ficou o aquário. Vamos dar uma olhada? Vamos lá! Bom pessoal, esse é o aquário do nosso amigo Valdemar, primeiro dia foi montado já nesse sábado, já está com peixe, vou explicar para vocês se vocês quiserem como que a gente faz para poder pôr peixe no primeiro dia da montagem. Não é algo simples, não é algo tão fácil, mas também não é tão difícil. Olha o tamanhozinho do casal de Oscar, casalzinho de Oscar aí, muito lindo, para o tamanho do aquário. Esse é o primeiro ponto na hora de você poder usar essa técnica, que eu vou trazer mais para frente. Olha só que lindo! Olha aqui o Samp dele, então ali, não sei se vocês reconheceram, essas mídias que estão no Samp dele já estavam no meu aquário. Então essas mídias têm um pouco de bactérias já nela. Olha o funcionamento do Samp. Aí a bota de subida, para onde a água entra, e ali a bota de descida, por onde a água sai. Ficou muito lindo o aquário dele! E os peixes estão bem ativos já, você pode ver que estão bem ativos, estão comendo, estão vivos ainda, tá? E se vocês gostarem mesmo, vou trazer um vídeo explicando como que a gente faz essa técnica, tá bom? Vou explicar para vocês certinho como é que faz, e ficou lindo demais. Vou trazer também mais vídeos do aquário do Valdemar. Aguardem! Agora que vocês viram como ficou o aquário do Valdemar, como que ficou a montagem, o móvel, tudo, note que eu montei esse aquário sábado, né? Ou seja, hoje que esse vídeo está sendo gravado. E no mesmo dia eu coloquei peixes no aquário dele. Peraí, Michael, não tem que ciclar o aquário antes de pôr peixe? Como você colocou peixe no primeiro dia, esses peixes vão morrer. Meu Deus, você fez tudo errado! Calma, pessoal, respira fundo, vamos se acalmar. Como eu falo, dá um passo para trás, vamos entender a situação como um todo, antes de criticar, ok? Bom, pessoal, o que acontece no aquário? Quando a gente monta um aquário novo, normalmente a gente não tem as bactérias nitrificantes e denitrificantes, que são aquelas bactérias legais, bactérias amigas, que vão zerar a sua amônia e o seu nitrito, que são dejetos tóxicos para os peixes que podem matá-los. Mas note o tamanho do aquário e note o tamanho dos peixes que estão no aquário. Ali a gente tem um casal de Oscar, bem filhote, num aquário de 200 litros com um Samp de 50 litros. Então, bastante volume de água. Por que eu coloquei eles no primeiro dia? Por três motivos. Primeiro motivo, as mídias que o Valdemar usou já eram mídias colonizadas, de certa forma. Então, essas mídias já estiveram no meu Samp e eu posso dizer que já tem uma certa carga de bactérias, ok? Então, já é uma mídia meio que colonizada. O que mais a gente usou nesse aquário? Que normalmente a gente não usaria no aquário que a gente põe no primeiro dia o peixe. Aceleradores biológicos. Então, usamos o Stablet e o Pristine. Outro ponto também, além das mídias que já foram usadas, que já tinham uma certa carga biológica, ele usou um substrato que ele já usava no aquário antes de desmontar. Então, assim, vamos raciocinando por aí. Além de todos esses fatores, a mídia do meu aquário, que pesa mais que o substrato, que já estava, de certa forma, com um pouco de bactéria ali, o Stablet e o Pristine, temos também o grande volume de água em comparação ao tamanho dos peixes. Então, a gente tem dois Oscars de aproximadamente 3,5 cm, 5 cm, num aquário de 200 litros de volume total de água. Então, a carga de dejetos orgânicos que eles vão gerar é muito insignificante para o tanto de água que a gente tem. Diferente de, por exemplo, eu querer pôr um pangáceos desse tamanho no primeiro dia de ciclagem, aí vai dar ruim. Se vocês quiserem entender mais a fundo como que faz esse processo da maneira correta para vocês não perderem peixes, comentem aqui embaixo, explode no dedão, dá tapa no like, deixa bastante like no vídeo, que eu vou explicar para vocês, tá? Mas, muito importante, três coisas que ajudam isso a dar certo. Primeira coisa, mídias que já tem uma carga de bactéria, então, às vezes, o seu colega te deu uma mídia que já era do aquário dele, já tinha bactérias ali. Segundo ponto, aceleradores biológicos. Terceiro ponto, volume do aquário bem grande em comparação ao volume dos peixes, tá bom? E para provar que isso não é blá blá blá, não é conversa, não é enrolação, que a gente não está ajudando dos peixes, vou trazer, tá? Toda quarta-feira, vou me esforçar para trazer testes de amônia, pH e nitrato do aquário dele, para vocês verem que está realmente zerado, que os peixes estão saudáveis, que a gente não está ajudando dele. Uma coisa que eu costumo dizer é que a gente não vê muita pesquisa e teste no aquarismo, né? Pessoas querendo desenvolver coisas novas, realizando os testes e estudos para melhorar o aquarismo. Por isso, a gente está fazendo isso para mostrar que tem como a gente ciclar o aquário de uma forma mais rápida. Se der tudo certo, vou mostrar os testes, vou mostrar tudo, vou mostrar o desenvolvimento dos peixes, vou trazer para o canal em primeira mão para vocês, tá bom, pessoal? Para vocês poderem fazer também na casa de vocês, ok? O passo a passo de como colocar peixe já no primeiro dia com o aquário ciclano. Claro que tem todo um contexto por trás disso, não é só encher o aquário e jogar o peixe lá dentro. Temos três fatores muito determinantes e importantes, como eu já falei. Uma mídia que praticamente, tecnicamente já estaria ciclada, aceleradores biológicos e um volume de água muito grande em comparação ao tamanho dos peixes. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo e nos apoiar a trazer cada vez mais vídeos novos para vocês. Tapa no dedão, explode o like aí, compartilha com seus amigos. Se você não gostou do vídeo, não tem problema. Só peço de coração para que você comente aqui embaixo o que você não gostou para a gente estar melhorando. E se vocês estiverem gostando desse formato de vídeo, que embora seja longo, a gente traga vários assuntos, mostre várias coisas diferentes, comenta aí também o estou gostando para a gente continuar trazendo sempre o melhor. Um grande abraço para todos vocês e agora vamos responder algumas perguntas dos inscritos. Vamos lá? Então, como de costume, vamos começar o vídeo de hoje responder algumas perguntas dos inscritos. E se você quer ver a resposta da sua pergunta, basta fazer um comentário. É muito simples. Só fazer um comentário no vídeo que a gente vai responder aqui, principalmente os comentários que tiverem mais likes. Vamos começar respondendo o comentário do João Pedro, que fala que o aquário dele tem 50 litros e ele quer saber qual a dosagem correta e como usar o Stablet e o Pristine no aquário dele. Então, no primeiro dia, João Pedro, você vai colocar 6,5 ml de Stablet e de Pristine no seu aquário. Então, você encheu o aquário de água, usou o removedor de cloro, desliga filtro UV e gerador de ozônio, se você tiver. Acredito que não vai ter num aquário pequeno assim. E coloca 6,5 ml de Stablet e de Pristine, ok? No segundo dia e durante os outros dias, os outros 6 dias, que você vai usar esse produto por 7 dias, você vai colocar metade dessa dosagem. Então, você vai colocar 3 ml e meio de Stablet e de Pristine todo dia até completar 7 dias. No final desses 7 dias, você faz um teste de amonimitrito usando um restinho de ração. Então, você pega, joga um restinho de ração, um pedacinho de ração no seu aquário, no outro dia cedo, faz um teste de amonimitrato. Se tiver zerado, o teu aquário está ciclado. Se não estiver zerado, continue usando metade da dose 3 ml e meio de Stablet e de Pristine por mais uns 5 dias e repete o teste, ok? Essa foi a primeira pergunta. A próxima pergunta é a seguinte. A próxima pergunta é da Cleide Rodrigues, que pergunta um pouco sobre o meu aquário. Qual é o tamanho dele, o tamanho do Samp, a potência da bomba de recalque e tudo mais? Bom, Cleide Rodrigues, o tamanho do meu aquário é de 200 litros, com uma bomba de recalque de 2750 litros hora. As dimensões do meu aquário é 1 metro por 40 por 50. Então, 1 metro de comprimento, 40 de largura, 50 de altura. E as dimensões do meu Samp é 60 de comprimento por 25 de largura por 35 de altura, com 4 compartimentos diferentes. O primeiro compartimento eu tenho Perlon e Aragonita. O segundo compartimento, mídia fluidizada. O terceiro compartimento, por origem, mídia estática. E no quarto compartimento, uma bomba de recalque SB 2700 da Sargo, de 2750 litros hora. Esse é o meu aquário, esse é o meu Samp. Se ficou alguma dúvida, não tem problema. É só comentar aqui embaixo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, muito importante, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e não deixe de assistir os outros vídeos. Um grande abraço para todos vocês. Falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho